Glória e louvor a Jesus darei, Sua comunhão em mim está. Da divas do céu eu alcançarei, a vitória ele me dará. Impreja sou, para exaltar o meu Senhor, glória, glória a Jesus, o meu libertador. Glória e louvor minha amada, a Jesus que já me resgatou. Nada do Senhor me separará, pois eu sigo a quem me libertou. Livre já sou, para exaltar o meu Senhor. Glória, glória a Jesus, o meu libertador. Glória e louvor, glória sem cessar, a Jesus que a todo mal venceu. Glória ao Redentor, sempre devo dar, pelo bem que já me concedeu. E fecha sou, para exaltar o meu Senhor. Glória, glória a Jesus, o meu libertador. 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 Obrigado.